Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência e agora olha só meu povo, eu tenho uma dica pra você. No mundo de hoje a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas e na Uber eles sabem disso muito bem. Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque você pode ficar tranquilo com excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com o toque você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou no dinheiro. E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com sua família e amigos a localização durante a viagem. Com o toque você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte as condições em uber.com. Olha só meu povo, eu quero convidar você, faz o seguinte, o programa na mira é feito por mim, mas principalmente por você que está do outro lado. Não tem saída meu amigo, está chovendo, está frio, vai ficar em casa sim, vai assistir o programa na mira sim. Então olha só, faz o seguinte, participa comigo, 33073950, 33073951, 33073952. Tem um WhatsApp, tem um WhatsApp aqui também, no número 993276649, não tem desculpa, vem comigo que eu tenho informação. A equipe da ROCAM prendeu um homem no Malazinho com arma e munições. E adivinha, eles chegaram no infrator por meio de denúncias anônimas. Quem conta essa história é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul do Andy Verde, na tela do Namira. Foi uma denúncia via WhatsApp da Ronda Ossensivo Cândido Mariano. O pessoal da polícia da VTR 4741 estava em patrulhamento de rotina pela Zona Leste de Manaus. Quando receberam um Toronto, Toronto é uma ligação, informando que no loteamento Parque Mauá, Zona Leste de Manaus, na Rua 13, em uma casa azul. Tinha que ser azul a casa, rapaz. Portão Preto, tinha um cidadão portando arma, estava com munição. E a polícia, uau, 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 foi pra lá. Quando chegou lá, encontrou o Francis Lano dos Santos Maikawa, 25 anos de idade, não sei se ele é índio. Deu nada contra índio não, o nome dele aqui é Maikawa. Mas deixa pra lá. Com ele, a polícia encontrou um revólver marca Induay Colômbia Scorpio calibre 38, com numeração raspada, 5 munições intactas, um rifle calibre 44, 5 munições intactas, 2 rádios comunicadores, 8 passagens pela polícia até esse homem. Quando era menor, ele estava pra ser sócio da delegacia. Ele foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde vai ter que prestar esclarecimento. Pra que ele estava com essa arma toda? De onde foi que ele arrumou esse revólver da Colômbia, rapaz? As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, com apoio técnico de Jorge Luiz, para o programa Na Mira. Aliás, eu estou dentro d'água, eu mostrei. Pei! Esse Vanderlei Modesto, a equipe do Vanderlei Modesto, está maior do que não sei o que, rapaz. O camarada está saindo com uma produtora, praticamente. Deixa eu te falar, traz a imagem do camarada aí pra mim, Gisele. Olha só o que o camarada tinha na mesa. Olha só o que ele tinha ali guardado. Um colete à prova de bala, um armamento de forte calibre, de grosso calibre, de forte calibre. E aí, meu amigo, e a ousadia, né? Que os bandidos não faltam, é a ousadia pro camarada entrar nessa vida e querer fazer o que ele quer. Deixa eu dizer pra você, você não sabe o que é isso, não? Você não sabe pra que ele queria isso, não? Sabe o que ele queria? Porque, meu amigo, isso se era envolvido com o tráfico de drogas, meu amigo. Não tem como dizer que não. Não tem como dizer que não. Isso aqui servia pra finalizar os possíveis desafetos dele, meu amigo. É isso aí. Agora só falta contratar um walkie-talkie profissional, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Agora, olha só, quero dizer pra você, você da Vila da Prata, que mandou mensagem pra mim, esse é o número da ROCAM, 992-80-7574. Vou repetir mais uma vez, 992-80-7574. Tem ocorrência na sua rua, no seu bairro? Tem alguma coisa estranha, uma movimentação estranha? Tem os camarada fumando uma maconha? Tem bandido ali circulando? Fala o seguinte, denuncia através desse número aqui pra ROCAM e daqui a pouco te mostro da força tática. E olha só, falando em WhatsApp, meu povo, na tela, mais uma ocorrência, minha gente. Núcleo 7 da Cidade Nova. Os galerosos se drogam na cara de pau no campo de futebol e no centro social, sendo que no campo funciona uma escolinha de futebol para crianças. Eles usam drogas na frente das crianças e não estão nem aí para nada. No Núcleo 7 não existe patrulhamento da polícia militar. Avisem para a polícia passar a partir das 16 horas. Minha gente, na Cidade Nova tem muita ocorrência parecida. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem muito campo de futebol ali naquelas áreas. Núcleo 6, Núcleo 7, tem o Núcleo 16. Todas as Cidades Novas têm um campo de futebol que muitas das vezes são isolados, Leandro. São isolados esses campos. Aí a criançada vai lá, vai jogar uma bola, ainda está de dia e quando começa a escurecer, aí os camaradas começam a chegar com droga e começam a reunir a galera. Porque o camarada, gente que é drogado, não anda sozinho, anda com a galera, anda todo mundo junto e tal. E vão lá e vão ficando fumando uma maconha, minha gente. Isso é coisa de galerosos. E estão usando droga na frente de criança, minha gente. Aí a criança vai crescer achando que é normal, né? E aí a criminalidade cresce. cresce. Por quê? Porque o traficante gosta disso, gosta de aliciar a criança, leva, forma o exército dele do crime e faz o que faz. E quando tem gente presa aqui, pensa que o camarada lá, o traficante vai chorar? Vai lá fazer de tudo pra tirar o camarada da prisão? Ananina, não. Pra ele, tanto faz como tanto fez. Ele ganha o dinheiro dele? E olha só, ocorrência em Parintins com o Tadeu de Souza. Recuperado, homem, no 220. Em Parintins, o homicida deve se apresentar na delegacia do município. Essas e outras informações policiais, você acompanha com o Tadeu de Souza na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que estão acompanhando as informações aqui da ilha Tupirabarana. Estão aguardando também as informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia. Luiz, a polícia continua investigando os dois homicídios que aconteceram aqui na ilha Tupirabarana no final de semana. Uma pessoa suspeita de ter morto, Manuel Cunha Tavares, o Manuel Maluco, já foi identificada pela polícia. O suspeito é Pablo da Silva Fonseca, 25 anos. Segundo familiares, Pablo vai se apresentar por todo o dia de hoje, acompanhado de seu advogado. Tivemos na casa do acusado, suposto acusado, e tivemos contato com a família. A família conversou com a gente, ele não está em casa. Eu acredito que a família sabe onde ele está, mas infelizmente não quis falar. Mas ficou de apresentá-lo amanhã. Deu uma versão lá dizendo que ele foi agredido pela vítima. E foi em casa, se armou com a faca e voltou no local e deu no que deu, né? Deferiu as duas facadas que foram fatais. A polícia também investiga a morte do detento do regime semiaberto, Antônio Pereira Bilbe, 29 anos, o pretinho. Já temos uma linha de investigação, por enquanto ninguém pode adiantar nada, até porque a gente ainda não chegou na autoria, no acusado. Mas a gente está trabalhando em cima, acredito que até o final de semana a gente vai dar uma resposta para essa investigação aí. Continuando com as informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia, a justiça transformou em prisão preventiva a prisão em flagrante de Nelsínio Manaí Pontes de Souza, de 30 anos. Ele já cumpre pena por tentativa de homicídio. Armado com o terçado, Nelsínio Manael tentou matar dois seguranças de uma casa noturna na zona sul da cidade. Acabou dominado e por pouco não foi linchado. O Nelsínio, ele já responde uma tentativa de homicídio. E nesse final de semana, ele cometeu mais um duplo, dupla tentativa de homicídio. Agrediu, armado com o terçado, agrediu dois seguranças de uma casa de show aqui próximo da delegacia. Feriu os dois e por esse motivo ele foi flagranteado também por dupla tentativa de homicídio. No momento lá das agressões, ele foi contido pelos populares também que o agrediram. Ele está bastante machucado, está com uma suspeita de fratura no braço, que está inchado. Tem alguns cortes na cabeça. Segundo ele, não lembra de nada. Já se recordou lá no hospital, já com os colegas da PM, levando ele para atendimento médico. Passou por audiência de custódia, a juíza já vendo que ele já responde por uma tentativa de homicídio, manteve a prisão, transformou a prisão em flagrante dele em prisão preventiva. Ele vai tornar a ser avaliado, já que ele está falando que está com a suspeita de fratura no braço, será avaliado pelo médico e de lá será encaminhado para o presídio. Luiz, nós continuamos por aqui aguardando. Daqui a pouco deve haver transferência de presos aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de polícia para a unidade prisional e, é claro, nós vamos mostrar amanhã aqui no programa Namira. Volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado aí, Itadeu de Souza. Um grande abraço para você e para todo mundo de Parintins. E olha só, minha gente, nós vamos para outro município do interior, lá para Lábia, onde um homem foi preso e um menor apreendido depois de furtarem uma escola no município. Isso mesmo. Os infratores foram identificados através das câmeras de segurança do local. Bem, Chapeã, mamãe de multidões, tem as informações na tela do Namira. Pois é isso mesmo, nem as escolas estão escapando da ação dos criminosos. Esse fato aconteceu lá no município de Lábia, na tarde de domingo, por volta de 5 horas, no dia 7 de julho. Segundo informações da polícia, foi a direção do colégio que ligou para os policiais militares que foram até o local. Ele se dirigiu até a cozinha do colégio e, chegando lá, ele passou a furtar vários objetos, colheres, 23 colheres e mais uma bolacha creme crack, um pacote de leite e um pacote de farinha. Segundo a polícia, esses dois que entraram na escola já são bastante conhecidos da polícia. Um deles foi identificado como Emmanuel, o vulgo ferro velho. Já o outro não pôde ter o nome revelado porque se trata de um menor de idade. O caso foi registrado na delegacia do município de Lábia, onde foi feito todos os procedimentos cabíveis. Eu volto com você aí no estúdio. É, minha gente, não está fácil, não. Todo dia, quase toda semana, nós temos ocorrência em Lábia. Alguma coisa tem que ser feita nesse município aí, porque a população não está dormindo tranquila. E olha só, vamos rapidinho aqui mostrar mais uma denúncia no WhatsApp. Muita gente, muita gente mandando mensagem aqui hoje para a gente. Gostaria de fazer uma denúncia aqui no Amazonino Mendes 2, na rua Eneida Moraes. Está acontecendo assalto todos os dias. Os caras humilham as pessoas com uma série de palavrão. Então, eita, minha gente, e a gente onde está 27ª Cicom? Estão esperando que mais um inocente morra. Sempre acontece a partir das 17 horas até às 7h30. Traz aqui, ó. 27ª Cicom. Coloca aqui, ó. Foca aqui, Leão. Leão, tem que estar comigo, Leão. Está dormindo. 27ª Cicom. Olha onde é a rua. Rua Eneida Moraes, no bairro Amazonino Mendes 2. A partir das 17 horas, quero aqui pedir. Quero aqui suplicar para os meus amigos da 27ª Cicom. Vamos passar com viaturas no local. Pelo amor de Deus. A partir das 17 horas, o povo não aguenta mais ser assaltado. E olha só, eu vou rapidinho ali. Já já eu volto e não saio daí, não. A partir do que eu vou rapidinho ali. A partir do que eu vou rapidinho ali.